Ela tá quitar, bota um fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar e tá quitar Pra empaqitar, sabe que tá Vem jogando na cara pronta pra provar meu neck Bota fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar e tá quitar Pra empaqitar, sabe que dá Vem jogando na cara pronta pra provar meu neck B is in the trap, gata não paga em cheque Paga a vista, fala a vista sem dar moral pros moleque Visionário, enxerga, embasamento, embasamento Muita areia mesmo, ainda bem que eu trouxe na caminhonete O que? E os caras não mordem, hum Imagina se eu tivesse chance Mas fique de boa na minha olhar Não mata e não arranca sangue Só olha pra cima e agradece os bang Isso soa pra mim que queria um lance Devoca sonhando que você lancha Escolha querido, hoje é dia de acontecer de romance Vem, 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 vem na maldade Joga na cara com uma cara que é sacanagem, sabe? Vem, vem, vem na sucessagem Não deixa pra depois porque é agora e quer mais tarde Ela tá quitar, bota fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar e tá quitar Vem, 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 Lugando na cara pronta pra provar meu neque tá A taquita, ó, sem simpatia Quem cai no gosto cai de quem não gosta ver malha Não deita pra nadar, a própria mulher maravilha Genialidade avançada em pura correria Aquele tipo de pessoa que geral admira Brilho de cereja na boca, perfume de baunilha Beleza que vem de dentro, combinando com zadia Vem como um barco no balanço, tempestade Calma aí, vem, 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 vem Vem na maldade, joga na cara com uma cara Que que é sacanagem, sabe? Vem, 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 na sucessagem Não deixa pra depois, mas quer agora e quer na estrada Ela tá que tá Bota fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar E tá que tá pra empate, tá sabe que tá Vem jogando na cara pronta pra provar meu neque tá Ela tá que tá Bota fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar E tá que tá pra empate, tá sabe que tá Vem jogando na cara pronta pra provar meu neque tá Aô, m'siê bon choux Hi Tchau!